Hoje vamos correr com o mestre Cisney. E aí Cisney, tá frio aí? Tá ótimo, tá alto, tá maravilhoso. Olha o chão, tá sequinho. Pleno verão aqui, mas vai sair um sol lascado aqui ó. Meio dia, Marcelo. Uma luva, quero ver onde você vai guardar essa luva aí. Uma ponchete. Vamos que vamos. Música Dá tchauzinho galera. Vamos lá, esse vídeo agora vai começar. Música 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 Vamos aí, vamos aí. Música 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 Ah, é seco apiado! Olha aí! pra lá oh é eu 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 Trinta e sete quilômetros Eu vou contratar esse cara de pacer, o cara está muito rápido Parabéns Se quiser dar a chave também Caraca, é possível Vamos abrir lá Parabéns Parabéns Chega Muito bem, muito bem Muito bem, meu amigo Muito bom Treino bacana Fresquinho, no final umas subidinhas Aqui é a clínica Estúdio do Mestre Sidney Não perca, eu vou gravar agora Mostrar o estúdio, mas eu vou publicar amanhã Acompanhe amanhã Tudo sobre o estúdio do Mestre Sidney Ok? Eu vou escrever aqui O resumo O table O chart O trabalho Amanhã eu vou publicar A video sobre o estúdio Do Sidney Meu amigo Meu mestre Ok? Keep following, subscribe to the channel See you Valeu pessoal Treino bacana Continua acompanhando A gente se vê por aí Um abraço Alô Alô